Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês 6 formas de estar fazendo suporte para barbante. Então, o vídeo de hoje vai ser esse. São formas fáceis e, no caso, se vocês não tiverem o cano PVC, também dá para fazer com o cabo de vassoura. É só comprar as pecinhas à curva e os T de meia, ao invés de 3 quartos, que também vai dar para fazer o encaixe. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Para você que é novo no canal, que seja muito bem-vindo. Para você que está vendo os vídeos, mas não é inscrito, eu peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, comentar, compartilhar para estar ajudando o canal. E é isso, gente. Então, bora lá para o vídeo. Bom, essa é a primeira forma que eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou fazer de uma forma bem simples. Eu vou estar utilizando essas duas partes menores aqui. Vou estar juntando aqui. Eu vou pegar somente uma curva. Curva não, T. Vou estar unindo aqui. É uma forma bem simples, essa uma que eu vou fazer. Eu vou pegar um outro pedaço daqui, desses aqui. Eu vou estar colocando aqui no meio. Vou estar colocando um pedaço aqui. E o outro pedaço aqui. E aqui já ficaria um suporte para estar utilizando três cones de barbante. Daria para colocar um cone normal aqui no meio. E nas pontas o big cone. Eu não tenho o big cone, então eu estou colocando esses... Somente esse daqui só para mostrar como que ia ficar. Bom, esse daqui, ele não tem um buraco. Mas todos os de barbantes, geralmente, tem. São mais larguinhas. Então, daria para encaixar certinho. E para quando fosse puxar a linha, para não ter o perigo de ficar saindo, é só usar esses pedacinhos e estar encaixando aqui. Aqui no caso, né? Esse daqui e o outro aqui. que aí puxaria e não soltaria o cone. Esse é o primeiro jeito. Agora eu vou estar mostrando para vocês o segundo jeito. Porque também não é difícil. É facinho. Para estar fazendo... Tá, eu encaixei errado aqui. Esse daqui é maior. Eu encaixaria aqui, que seria o suporte. Ficaria o pezinho, né? Formadinho, fechadinho. Aqui, daria para colocar um big cone. E aqui também. Daria para colocar outro. Lembrando que... Para não passar cola, porque daí fica fácil para estar... movimentando as peças. Então, daria para colocar um big cone também. Aqui, nessa forma, usaria dois. Daquela outra, usaria três. E dessa, dá para usar de dois. Porque aí ficaria um de cada lado. E daquela mesma coisa. Ou coloca essa pecinha, ou então você compra aquelas pecinhas de tampões. E coloca. Porque daí não solta. O cone não vai soltar na hora de puxar a linha. Essa é a segunda forma. Agora, eu vou... Acho que seguindo esse mesmo. Dessa forma aqui, daria para mim estar utilizando três. No caso, seria somente para o big cone. Ou, se quiserem, pode ser com os cones menores também. Aí, no caso, eu vou estar encaixando essa peça aqui. As curvas, né? Eu vou estar utilizando uma luva. Para poder aumentar. Ou, se tiver, ou o cano, o cabo de vassoura também dá, viu gente? Para estar colocando. E é só fazer a... A união. Aqui. E daria para colocar assim, mas eu acho melhor se tiver o cano inteiro. ou o cano ou o cabo de vassoura. Porque assim, dá mais trabalho. Aí, então, daria para colocar um big cone aqui e um de cada lado. Assim também daria para ela estar utilizando, mas aí, no caso, seria somente um cone. Também daria para colocar aqui, deixar ele tortinho assim e colocar um tampão e colocar um tampão aqui, para quando estivesse utilizando o cone. Então, não tem perigo de sair também, né? Essa é a quarta forma. E agora eu vou mostrar para vocês a quinta forma de estar montando o suporte. Para estar montando assim, que daria para colocar dois big cones e um cone menor aqui em cima. Aí, ficaria assim, como se tivesse feito o suporte para o cone do tamanho normal. Mas também dá para fazer de um outro jeito. Agora, essa é a quinta forma, né? Que eu mostrei para vocês que dá para fazer os dois big cones e um cone menor. Seriam três cones. E agora, tem um outro jeito também que eu vou estar mostrando para vocês. Essa eu vou estar encaixando só os... Essa parte aqui. Vou encaixar um de cada lado aqui também. Comprem essas pecinhas assim que ficam mais fáceis de tirar porque das outras peças aqui elas são mais duras. Elas ficam mais firmes. Como é para montar o suporte, então não precisa ser as pecinhas que ficam bem firmes nessa parte aqui. Nessa daqui ainda dá para ficar bem firme porque como vai ficar no chão, agora essas aqui não. essas aqui que no caso se quiser que está trocando, está tirando elas ficam mais fáceis de tirar. E esse daqui é o que dá para colocar dois big cones tanto embaixo e tanto os cones aqui. Um de cada lado e daria também para colocar um aqui em cima se quisesse. Aí no caso seria aqui no meio também dá para colocar. No meio também aqui também dá só que eu acho que iria ficar muito pesado. Mas daria para estar utilizando três cones desse e dois big cones também. E eu vou deixar montado assim porque eu vou estar aguardando. Então essa é a sexta forma que daria para estar utilizando aqui no caso também seria seis cones que daria para estar encaixando aqui. Então esse daqui é a sexta forma que eu mostrei para vocês. Ficou faltando mostrar o pedaço aqui de cima no caso que seria daria para colocar os quatro cones que eu falei para vocês e dois big cones um de cada lado aqui e quatro cones aqui. Então esse daqui que é o suporte ficou faltando mostrar o pedaço de cima agora que eu estava vendo o vídeo para ver como tinha ficado e eu vi que estava faltando esse pedaço de cima. Mas essa daqui é a sexta forma que eu mostrei para vocês que no caso dá para estar utilizando seis cones. Bom gente o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado como vocês virem eu mostrei para vocês seis formas e se vocês prestarem atenção vocês vão ver que cada forma tem um é um número de de cones que dá para colocar no suporte. Então eu espero que vocês tenham gostado como eu disse para vocês o suporte também dá para fazer com o cabo de vassoura é só trocar essas partes de curva dos tês por por meia ao invés de porque esses aqui são três quartos mas dá para trocar pelo de meia que aí então daria para fazer de cabo de vassoura economizaria até mais né porque aí há essas pecinhas aqui que compraria e não precisaria comprar o canto então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e para você que é novo no canal que seja muito bem-vindo para você que está vendo os vídeos mas não é inscrito eu peço para você se inscrever ativar as notificações deixar o like comentar compartilhar para estar ajudando o canal e é isso gente muito obrigada por vocês terem assistido até a próxima tchau 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 tchau